Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação darmos início a esta segunda mesa redonda do evento comemorativo dos 45 anos da pós-graduação em ecologia da Unicamp. Essa mesa tem como tema Os Desafios e Problemas na Conservação dos Ecossistemas Neotropicais. E eu vou iniciar com a minha fala e vou apresentando cada um dos palestrantes no momento em que eu chamá-los para palestrar. Mas só dando uma pintura geral, nós temos a enorme satisfação de contar aqui com o professor Rodolfo Dirio, que dispensa maiores apresentações, mas depois eu formalmente farei essa apresentação, a professora Débora Faria, o professor Rafael Loyola e o professor Alexander Turra. Então, quando eu chamá-los para as respectivas falas, eu farei a apresentação individual. Eu gostaria de começar esta mesa com uma rápida menção à minha participação na pós-graduação em ecologia da Unicamp. Eu vim para a Unicamp em 1977 para fazer o meu mestrado em biologia vegetal, mas a primeira disciplina que eu cursei foi a ecologia de campo 2, a ecologia de cerrado, porque estava sendo oferecida pela primeira vez para a primeira turma da pós-graduação em ecologia, que tinha começado um ano antes. Era uma turma na qual tínhamos o Thomas, o João Vasconcelos, Helena Castanheira, Heloísa, Luiz Matis, enfim, uma turma maravilhosa. E tivemos como professores nessa disciplina o professor Hermógenes de Freitas Leitão, que o Thomas apresentou na semana passada como um dos inspiradores da pós-graduação em ecologia da Unicamp, juntamente com o professor Eduardo Gibbs, Peter Eduardo Gibbs, que era, na época, o chefe do Departamento de Botânica, depois retornou à Universidade de Santander e também foi um dos inspiradores na parte de biologia da reprodução dentro dessa pós-recologia. Eu terminei o meu mestrado em 79 e imediatamente fui para Escócia, para Santandes, para fazer o meu doutorado e perdi, então, um pouco de contato com o andamento da pós-recologia. Enquanto eu estava fora, a pós-recologia criou o curso de doutorado, havia iniciado só com o mestrado, e quando eu voltei ao final de 1982, já no início de 83, eu participei de novo da Ecologia de Campo 2 e Cerrado, já então como um novato professor na disciplina, para introduzir as questões de ecofisiologia de plantas e cerrado como parte da disciplina. Na época, a pós-ecologia estava um tanto quanto confusa, a coordenação era um pouco na base da tradição oral, nós não tínhamos muitas regras bem definidas, e logo em 83 eu já me vi envolvido com a coordenação do curso, tentando ajudar o Benson e Keith Brown a organizarem o curso em Carajás, que seria a primeira vez que o curso seria administrado lá em Carajás, havia uma série de detalhes para serem acertados com os convênios com a Vale do Rio Doce, com o Museu Paraense Emílio Geldi. Eu fui, participei dessa disciplina, e logo depois que eu voltei dessa disciplina, na verdade, eu acabei assumindo a condição do curso, porque nós estávamos com um problema no andamento do processo de reconhecimento do doutorado. Então, eu fui à Brasília, à CAPES, para conversar, entender o que acontecia, e fiz algumas descoberças bastante interessantes. Primeiro, o curso não tinha cota de bolsas da CAPES, porque o curso não tinha regimento. Na criação do curso de mestrado e de doutorado, existia um rascunho de regimento, na verdade, era emprestado de outras pós-graduações, mas não havia um regimento próprio do curso. E havia uma série de outros problemas burocráticos de encaminhamento. Eu lembro que, naquela época, a Unicamp criava os cursos de pós-graduação, e depois os submetia à aprovação da CAPES. Não como é hoje, que você primeiro pede autorização à CAPES para iniciar os cursos. Bom, resumindo, nós conseguimos resolver esses problemas até 1988, quando eu finalmente saí da coordenação, e foi em bom tempo que resolvemos, porque já tínhamos doutores que tinham defendido e que estavam tendo problemas no reconhecimento do seu título em concursos fora do Estado. Havia um acordo entre as três universidades estaduais, se auto-reconhecerem os respectivos títulos, mas gente que fez o concurso em outros estados estava tendo problemas. Então, quando eu saía dessa parte, já tínhamos uma cota de bolsas da CAPES, uma cota de bolsas do CNPq, enfim, o curso começou a trabalhar de uma forma mais tranquila com isso. Do ponto de vista conceitual, eu acho que eu trouxe duas contribuições para o curso. A primeira foi a questão de ecofisiologia, que era uma área praticamente não explorada aqui no Brasil, e que se mostrou muito importante, e hoje utilizamos muitos desses conhecimentos para as modelagens que fazemos das plantas. E eu fico muito feliz que essa área continua tão forte. Temos o Rafael Oliveira no Departamento de Biologia Vegetal e outros docentes que continuam desenvolvendo essa área e aperfeiçoando ela. E a outra questão foi a preocupação com conservação, que foi uma preocupação que me acompanhou a minha vida inteira. Logo que eu cheguei, eu submeti um projeto à FAPESP focado na Serra do Japi. Na época, o processo de tombamento da Serra do Japi estava em andamento. O professor Apsaber precisava de informações biológicas para justificar o tombamento. Ele tinha a parte geomorfológica, obviamente, muito detalhada. E nós, então, começamos juntamente com Hermógenes, Ricardo Rodrigues, hoje na ISAL, e Patrícia Morelato, hoje na Unesco, a trabalharmos lá na Serra do Japi. E eu acho que essa preocupação com a conservação, que não fazia parte do universo do curso, que era muito focado na parte de ecologia evolutiva, trouxe novas aberturas e hoje tem se mostrado extremamente importante. Eu acho que a espaço continua sendo um curso com uma forte vertente de ecologia evolutiva, mas também abrange as outras áreas. E eu acho que isso enriqueceu bastante o programa. Eu já me aposentei da Unicamp, acompanho, continuo participando como docente da ecologia, como voluntário, e acho que o programa está num estágio fantástico, porque as últimas avaliações demonstram isso. E vocês que passaram por aqui são uma boa razão pela qual o curso cresceu tanto. Então, sem mais demoras, eu vou apresentar a você, Rodolfo, para que você tenha tempo para a sua apresentação. Rodolfo Dirzo é graduado em biologia pela Universidade Autônoma de Morelos, no México. Depois ele foi fazer seu doutorado em Wales e depois ele esteve em várias instituições e hoje ele é professor, sênior, professor na Universidade de Stanford, onde ele tem um fortíssimo laboratório de ecologia evolutiva, mas também muito envolvido com questões de conservação. É um mexicano de alma, nunca abandonou a América Latina, adora e faz questão que seus alunos tenham experiências em diferentes locais da América Latina, nos cursos de campo que ele oferece. E é um grande colaborador, vários de nós trabalhamos com ele e será um prazer ouvir a sua palestra. Rodolfo, muito obrigado por aceitar essa invitação. É um enorme prazer para nós ter vocês aqui para esta reunião. Que é um festivo, mas também é um shake-up. Nós podemos analisar e criticar o que nós fizemos bem e o que nós podemos melhorar para o futuro. O room é yours, Rodolfo. Obrigado muito, Carlos. Você é extremamente kind com essa wonderful introdução. E eu apologize em advance, porque eu vou falar em inglês. Meu portugio used to be decent, mas com essa pandemia, eu estou isolado do o mundo do Brasil e também o interagir com a wonderful linguagem que vocês falam. Então, meus sinceros apólogos em advance, mas eu não vou me encerrar a apresentação por falar em português. Então, eu vou fazer isso em inglês. Muito obrigada. Se eu puder ter o slide, por favor, eu vou ser muito grata. Eu não sei se o slide. Carlos, você pode confirmar para mim que os slides são visíveis? Ou Andres? Você pode confirmar que os slides são visíveis? Sim. Você tem que fazer isso aí. Você tem que fazer isso aí. Você tem que fazer isso aí. OK. Eu sou desculpado. É tudo ok, a few minutos ago. Eu vou me tentar. Por favor. Eu vou me tentar. Você está todos os olhando com esse serão. Eu sou desculpado. Is it visible now? I'm going to go in window and then share. Okay. Is it okay now, Carlos? Yes. Thank you so much. Thank you. So, Carlos, thank you so much for that wonderful historical account, not only of your personal life as a graduate student, and then what you have done with this amazing graduate program that you have in Campinas, but also for presenting what the program has been doing and the trials and tribulations that it has gone to come finally to this terrific state that it has now, and it has had for the years that I have known it since last century. What I'm going to do first, I'm going to tell you a little bit about some lessons of my experience as a grad student. Carlos asked us to reflect on this, particularly in terms of what was important and what might be the situation now. And I have chosen to talk about five particular topics, or I wanted to talk about five aspects that were very important to me, and I would like to reflect as to how those topics are today. So, first point that I wanted to mention to you is that I think that a transition period between undergrad and postgrad education can be a strong component to be able to go and navigate in the PhD or graduate program at the level of the doctorate. I particularly had the benefit of joining a research team after I finished my undergrad and before going into the master's and indeed before going to the PhD. I had the pleasure of having a transition with a research team, and that helped me a lot. It seems to me that having some experience before you come to the graduate program can be a good asset that you can have, and it could be achieved, it seems to me, either by having a group that you have had an opportunity to work with, either doing an undergraduate thesis or being an assistant to a researcher, or the alternative is for you to do a master's program before you come to the graduate program. I found that transition period to be extremely useful for me. Second point that I wanted to mention is extremely important. the central role of the mentor. I had the enormous pleasure of having mentors and advisors of the highest personal and emotional and personality quality that helped me navigate in the program. So this is an important lesson that I think we all people who are already in the role of being mentors and advisors, we need to be extremely careful about the role and the tremendous responsibility that being in charge of guiding students represents. As you now know, in those times when I studied, it was pretty much your activity as a graduate student was centered in your interaction with the main advisor. But increasingly, I can see that there are mentoring teams. So usually we have now committees for the students. And I think that finding a committee that is dedicated and motivated to support the student has a very central role. So for the students, my message here is that we need to, you still need to be very demanding of your advisors in terms of the quality of advising that you need. And for us mentors, it is a tremendous responsibility that we need to take very, very seriously. And I am so glad to recognize that in the case of Campinas, this has been a sort of a defining point of the quality of this program. My third point is that it is, I found it to be very important to have a sound, broad conceptual background and theoretical brain frameworks. And of course, for one student to come to this situation and be successful in a graduate program with this third point, it varies. It can be, again, obtained via work experience, or it can be also obtained via a master's program. There are so many wonderful master's programs in Brazil. and there are also so many fantastic labs that can provide opportunities that I think taking advantage of this need to have a sound, broad conceptual background and theoretical frameworks when you come to the graduate program is a tremendous asset. My fourth point is absolutely crucial, at least for graduate programs such as the ones that we are engaged in, the ones that have to do with ecology and evolution and conservation science, which is that I found to have access to natural history, to be familiar with natural history is a very, very, very important component to be able to go through a graduate program in our fields. Unfortunately, what I see today is a dilution, a trajectory dilution of this situation. Increasingly, I see in some universities around the world, including in the US and even in my own institution in Stanford, a dilution of the pleasure and the delight and the importance of being familiar with natural history. To have access to natural history and to basically found our research and our projects, our dissertations on a passion and love and understanding of natural history is absolutely crucial. It was absolutely crucial in the past and I think that, I hope that we do not dilute that component of our lives. And then finally, my final point in this is that we need a healthy social and intellectual atmosphere. So there is this acronym that has become very popular in the US now, DEIV, Diversity, Equity, Inclusion and Belonging. And I think it is a tremendous responsibility for us advisors and leaders of laboratories to create an atmosphere that goes precisely in that direction. I hope that we can maintain that atmosphere always. Now, regarding the train of ecologies and because Carlos asked us to think forward, to think about the future, I wanted to bring these three points in this context. Number one is that, although I have not seen anybody being able to declare today that this is the century of biology, I think that we can informally name that this is the century of biology. The explosion, the diversification, the ramifications of this field are just enormous. In this area of exploring knowledge and knowledge that goes from governing principles to the inner workings of living systems, in this century of explosion of biology, ecology is central to the understanding of how life operates. And of course, this is central because ecology now and ecology and evolution can move at all levels of the organization of the biological world from the role of gene expression determining how individuals behave, the sort of the physiology of individual organisms, plants, animals, or microorganisms in terms of their individual performance to the biodiversity at the global scale and to whether we can contribute to avoid a sixth great extinction. So you can see that ecology and evolutionary ecology now is an incredible fascinating, exciting moment in terms of the revolution of ecology in this century of biology. And because of that, I think that graduate programs, graduation programs need to be positioned to tackle some of the intellectual challenges and opportunities in the century of biology and ecology as I have insinuated in these bullet points. So in terms of the challenges and opportunities, I mean, there's so many that I just selected a few here. It seems to me that our graduate programs in the area that we are passionate about and we cultivate have three pillars that I have seen developing, particularly in ecology and evolution, and increasingly with what could be called environmental biology, which is sort of more towards the application of some of these fundamentals of ecology and evolution. My second point is that EEE, ecology, evolution, and environmental biology, provides the central principles to integrate intellectually, conceptually, to integrate the whole range from molecular, population, community, and ecosystem ecology. So EEE is at the base of that. Also, EEE, ecology, evolution, environmental biology, environmental science, can provide the basic knowledge to inform policy and society at large regarding the changes related to things such as food security, biodiversity laws, restoration, and rewilding of landscapes, given what we have today in terms of the global environmental changes that threaten the planet. So in sum, the challenge and opportunity that I see in our graduate programs is to begin to think about developing an Anthropocene ecology, an ecology that pays attention to the tremendous impact that the human enterprise has brought into the living world. From the point of view of administration and operational aspects, I want to mention a couple of needs that I think we need to think about in our graduate programs to maintain them vibrant and exciting. I think it is important to make sure that ecological disciplines do not become isolated entities. I think that given the situation that I described in the previous four bullet points, I think that integration of ecology, evolution, and environmental science, integration within these three pillars is very important and also increasingly outside ecology. And I want to mention particularly the case of the responsibility and significance of communication beyond our publications and what would be called translational ecology, translate our findings and our perspectives to the world at large. And I think that we need to do some integration even with areas that have to do with the human dimensions, particularly for those of us who might be interested in doing issues or working on issues related to sustainability. I think the point has come for us to try and integrate and reach out to the social and human dimensions as well. and I think for the persons who run our programs, who run the graduate programs, the graduation programs, I think we need to rethink of graduate curricula that simulate collaboration and interdisciplinarity, both within EEE and also beyond EEE. And I think this is a crucial system, this is a crucial aspect, my last point here and one thing that I have seen very sadly to impact not only Brazil but Mexico and many other parts, even the US, the importance of the funding for students in terms of supporting them for their laboratory, for field work and for travel also. and also for students to continue doing the student-driven seminar programs. I think the funding, the attention that, you know, the leaders of our governments need to pay attention to the significance of the maintenance of this field with adequate funding is an absolute, essentially, critical issue that we need to be paying attention to. Now, for our graduate programs, it has become really fascinating today because we have so many new tools that we did not have when we were students back decades ago and I think now this is the time to capitalize on new tools which makes our graduate programs really exciting. For example, today we have very nice, very large databases on a variety of repositories and with different emphasis. I want to mention the case of Biotica in Brazil, the case of Conavio, this is the gigantic database all automated in the National Commission for Biodiversity in Mexico, but there are other repositories of information, GBIF, TRAITS, PREDICT, and so on and so forth. So for the students who are listening, you want to talk to your advisors about these repositories that have fantastic databases that you can do wonderful things with. Of course, now we can capitalize on the tremendous advances in genomics and molecular ecology going all the way up to high-resolution remote sensing which has provided fantastic opportunities for us to develop our fields. We have also an increasing availability of analytical and modeling tools as you know for climate, for land use change and so on and of course we can use these tools now to produce new synthesis on ecology, on life, on earth, in the Anthropocene. You have seen how many papers now ecologists and students are coming up with in terms of synthesis of research, doing meta-analysis and all kinds of capitalization of the new tools that we have at hand. And I am going to finish this component with some issues of ethics that I think are really critical. I think that for us ecologists who do work in the field, I think we need to increasingly make sure that we respect and give back to the local communities. Also, we can think of the molecular challenges that have been brought by development of technologies such as CRISPR or synthetic biology. Some of you might have heard that now people are thinking about robotic bees for pollination studies. I know some groups in Europe are thinking about the bringing back of hominids to the environment today. So there's a bunch of very interesting or critical ethics issues that we need to be paying attention to. I want to mention also the case that I mentioned before, the embracing diversity, equity, inclusion, and belonging of our students to make them live in a healthy atmosphere. And again, I want to emphasize the funding for student support that I mentioned before. Now, I'm going to finish with just a few slides very quickly to talk about some of the aspects that I mentioned here. Some of you have your favorite definition of ecology. One that I like a lot is this one that I have in this slide is a definition that Charlie Krebs has used and it's fantastic in my opinion because it talks about ecology being the study of distribution and abundance and maintenance of organisms in nature. The only thing that I wanted to put to your consideration is a slight modification that in terms of the interaction between organisms and the environment, both biotic and abiotic, the human enterprise has become an important ecological and evolutionary force that we need to be paying attention to. In the past, we used to define ecology as a distribution abundance of organisms and maintenance of organisms. I think we now need to think also about the maintenance of the ecological interactions that we see in nature. Actually, this is something that was mentioned to us by Dan Jansen some decades ago, actually. He said that what escapes the eye is a much more insidious kind of extinction, the extinction of ecological interactions. So, although we're very much concerned with good justification about the extinction of species, the extinction of populations, I think we also need to be concerned about the extinction of ecological interactions and the restoration of ecological interactions. And my very last slide is that in terms of global environmental change, we ecologists or environmental biologists or evolutionary ecologists tend to think about each of the drivers of global change independently. So, we are used to thinking about the impact of climate change or the impact of ecosystem transformation such as land use or population growth, but I think a critical agenda for us in a graduate program is now to pay attention to the fact that all of these drivers of change interact in complex synergistic ways and this creates a very challenging agenda that we evolutionary ecologists interested in conservation of nature and conservation of biodiversity need to be paying attention to these complex direct and indirect effects synergies and so on and feedbacks that all of these drivers of change are bringing to the world making it a much more complicated and challenging way of way of the conservation of nature and I really hope that our programs actually become cognizant and even more engaged in addressing these kinds of issues that I wanted to share with you today so thank you so much for your attention and I'm eager to listen to my colleagues and then discuss with some of you thank you thank you very much Rodolfo I think you covered very well the topics that were suggested for the presentation I mean to follow what is really important when we are training students what is behind that it's not a simple activity it's not something that it comes from training it comes from experience and and you also gave a look to the future where should we be looking for areas to be explored and have people trained so thank you very much we were going to leave the questions for the end of the presentation so é uma satisfação para mim agora chamar o professor Alexander Turra professor Turra hoje é professor titular no instituto oceanográfico da USP é também o coordenador da cátedra unesco para sustentabilidade do oceano uma pessoa que vem trabalhando com temáticas extremamente atuais e importantes que envolvem as questões de governança e manejo integrado e conservação marinha impactos ambientais o Turra é uma pessoa que transita bastante bem também com os órgãos encarregados da administração independente de se a gente concorda ou não com a administração a gente trabalha para atingir a melhor governança possível então ele tem atuado junto do Ministério do Meio Ambiente e Ciência e Tecnologia a própria Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo no âmbito nacional e fora ele tem trabalhado nos fóruns da Unesco MEP e UNEA mostrando uma participação bastante ativa nessa área ele fez a graduação o mestrado e o doutorado na Unicamp sob orientação da professora Fosca e hoje ele vem aqui nos contar um pouco como é que foi essa história e como é que está sendo o Turra hoje do ponto de vista profissional Alex a palavra está com você Jolie obrigado obrigado pelo carinho pela consideração pelo convite eu posso dizer sem a menor sombra de dúvidas que eu estou e me sinto em casa e a generosidade aí sua do Thomas do André de fazer essa essa reaproximação que todas as vezes que isso acontece me deixa meio meio mareado e saudosista porque realmente esse foi um período muito importante da minha vida pessoal e da minha vida profissional e fez com que muitos aspectos fossem retrabalhados ressignificados para me direcionar um pouco para algo que eu continuei perseguindo depois da pós-graduação então isso para mim é muito caro é um prazer gigantesco estar aqui com vocês felizmente eu tenho tido a oportunidade de continuar interagindo com muitos de vocês muitos dos professores do curso naquela época e com vários também egressos do curso então isso também é um motivo de alegria bom eu defendi o doutorado em 2003 e uma das coisas que eu reputo a esse período então vou começar a minha fala falando um pouco desse momento depois um pouco das perspectivas seguindo um pouco o que o Joli falou eu tenho uma percepção uma leitura do programa que me faz compreendê-lo enquanto um programa vou tentar explicar isso na verdade o programa de pós-graduação em ecologia para mim não é uma conveniência e para mim não é uma forma de se manter a sobrevivência da pesquisa uma vez que infelizmente muitos programas são construídos assim na verdade eu vejo o programa como um programa orientado por princípios orientado por uma busca coletiva de se construir algo que realmente faça e acabou fazendo a diferença não só na vida das pessoas ou de algumas pessoas mas também na forma como a gente lida com essa temática no país então eu vejo que é um programa um programa que tem uma visão político-pedagógica bastante clara robusta consolidada que se materializa em algumas disciplinas que são obrigatórias que se materializa se materializaram na época no curso de campo que é uma experiência foi para mim uma experiência incrivelmente transformadora em todos os aspectos e também pela ambiência pela cultura de se discutir ciência de se produzir de se colaborar de se colaborar que o outro avance dentro desse caminho ou seja um ambiente bastante rico sempre tive essa leitura desse ambiente não só entre os docentes mas também entre os alunos então para mim foi um ambiente e um momento muito efervescente de muita efervescência e que me criou uma certa motivação para continuar continuar trabalhando com todas as minhas limitações que não são poucas mas que fizeram com que eu tentasse superar as dificuldades e transitar para tentar colocar em contexto essa temática esses conceitos esses princípios que foram trabalhados nesse período e isso me deu uma base muito grande para eu poder projetar e aplicar nesses outros contextos um deles que é isso que o Juli falou esse diálogo com tomadores de decisão esse diálogo entre a ciência e a gestão mas eu queria eu queria mencionar uma outra coisa que é é um pouco relacionada a a percepção do papel do aluno de pós-graduação e isso não é não é necessariamente uma crítica mas é uma constatação e hoje eu trabalho com isso eu dou uma disciplina aqui no Oceanográfico que se chama Oficina de Projetos em Oceanografia sendo que metade da disciplina é discussão de questões psicológicas questões do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia de como que a gente se coloca enquanto pessoas e profissionais nesse sistema com todas as suas características todas as suas pressões sejam elas lógicas ou ilógicas mas que estão por aí a questão da publicação ser ou não uma panaceia o que é atividade meio e o que é na verdade o fim que a gente busca ao se fazer a ciência e principalmente como se forma um pesquisador lembrando que a gente começa a formar um pesquisador não na universidade não na pós-graduação então a gente trabalha aspectos muito relacionados ao bem-estar à saúde mental das pessoas e como elas se colocam dentro de um ambiente que é extremamente agressivo extremamente cheio de pressões de fora e de dentro de você mesmo então eu acho que esse é um ponto importante que eu tive a oportunidade de começar a maturar no mestrado especialmente e que hoje me dá um pouco de condição de trabalhar isso com os alunos antecipando coisas trabalhando aí alguns tipos de abordagens antecipatórias de crises e com isso buscar com que os alunos tenham uma orientação como o Rodolfo mencionou uma mentoria um pouco mais organizada um pouco mais sistêmica enfim é um pouco isso que eu tento trazer e continuar trabalhando com os alunos aqui no Oceanográfico bom com relação a temática em si da ecologia a ecologia a conservação e o oceano porque aí eu vou puxar a sardinha para a minha marola é muito curioso porque a Unicamp embora a gente tinha na Unicamp a época a Fosca Cecília Cláudio Luiz Duarte que trabalhava com a parte com o ambiente marinho a Unicamp não tinha uma estrutura como tem o Instituto Oceanográfico inclusive de biblioteca a gente vinha sempre fazer excursão para a USP para fazer levantamento bibliográfico era uma ocasião fazer isso ainda em 2003 por aí então a gente tinha ali uma interface com o oceano bastante variada mas o oceano não era o foco do programa e o oceano também não era o foco do mundo a gente tinha em 2003 quando eu terminei o doutorado a gente tinha o início de alguns movimentos que hoje se consolidam em termos mundiais que projetam o oceano para esse status que ele tem hoje de termos uma década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável de agora 2021 a 2030 que se casa com a década das Nações Unidas da restauração de ecossistemas nesse mesmo período que se soma ao objetivo do desenvolvimento sustentável 14 que também tem que ser buscado até 2030 enfim a gente tem uma 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 importância do oceano que ela estava sendo construída nesse momento e é muito interessante que mesmo a abordagem de serviços ecossistêmicos acoplada à biodiversidade ela estava maturando em função dos trabalhos da avaliação ecossistêmica do milênio que buscava essa forma de organizar os conceitos de organizar a ciência de organizar o uso desse conhecimento então eu vejo que de 2000 2003 até agora a gente teve uma mudança na forma como o oceano ele se inseriu na agenda e como que a gente tem a possibilidade de fazer o oceano capilarizar nas mais variadas frentes por outro lado o oceano é um pouco ingrato ingrato em termos das nossas capacidades e dos nossos dos instrumentos que nós temos para estudar o oceano então a gente sempre está um pouco atrás da ecologia terrestre em função de muitas ferramentas que são mais possíveis de serem utilizadas em ambientes terrestres o principal delas é o sistema de informação geográfica assessoreamento remoto acoplado a essa visão global e sinótica dos processos o que no ambiente marinho a gente infelizmente ainda precisa de embarcações para poder ter informações sobre o fundo e nunca de uma maneira sinótica quando a gente fala de grande escala então tem desafios a tridimensionalidade do oceano a fluidez dele os processos eles são um pouco diferentes mesmo falar da ideia de ilhas em oceano quando a gente fala de biografia de ilhas a gente entende ilhas de formas diferentes não só como uma ilha que se projeta para fora da água nós temos variados tipos de ilhas que fazem com que os processos eles sejam restritos a determinados locais ou seja um desafio tremendo a estudar o oceano e é por isso que a década está aí mas é um desafio tremendo ainda ou maior ainda se a gente vai buscar essa alocação ou essa conexão entre o oceano e a sociedade e para isso a gente tem na década um direcionamento bastante interessante que ajuda a gente a direcionar os nossos processos formativos para que os alunos exercitem isso desde o começo não como uma panaceia porque não necessariamente toda pesquisa ela precisa ou tem que ser aplicada mas ela precisa e tem que ser contextualizada então o aluno tem que ter clareza de em que contexto o estudo que ele está fazendo está sendo feito é fundamental que isso esteja claro para os alunos inclusive para que eles possam manter a motivação daquilo que eles estão fazendo e eu posso falar isso porque eu acabei estudando no mestrado e no doutorado um sistema muito focadinho estudei o comportamento de caranguejos e ermitões e eu fico brincando que depois disso quando eu acabei derivando para discutir um pouco mais aspectos de gestão agenda 21 no litoral norte de São Paulo os comitês de bacias hidrográficas as unidades de conservação a meio que sair da concha e conseguir inclusive projetar toda essa essa informação que eu tinha construído sobre os ermitões para esse essa nova dimensão isso é muito importante e isso não tira importância de nenhum tipo de estudo todos os tipos de estudos são importantes mas eles precisam se conectar e estar alinhados dentro de algum tipo de conjuntura ou princípio então eu acho que esse é um pouco da minha da minha mensagem que eu queria trazer em termos da da ciência dos desafios a gente precisa buscar essa aproximação entre a ciência e a gestão entre a ciência e a sociedade sem que isso seja uma panaceia e sem que isso nos traga fragilidades do ponto de vista teórico conceitual metodológico o rigor que a gente precisa na ciência mas para fazer isso a gente precisa criar algumas habilidades que não necessariamente a gente tem trabalhado nos cursos de pós-graduação as habilidades para a comunicação da ciência e aí a gente tem oportunidades tremendas de transformar por exemplo as introduções dos projetos de tese em artigos de divulgação científica é claro com todo um retrabalho de linguagem mas a gente tem um potencial gigantesco até por exemplo a gente trabalhar com a conexão com a tomada de decisão e aí a gente tem que exercitar duas habilidades fundamentais que é saber ouvir e saber falar o que não é muito fácil de fazer quando você está lidando com pessoas diferentes com pessoas que veem as coisas de forma diferente ou que têm bagagens históricos acadêmicos diferentes isso faz com que a gente na verdade não tenha problemas e sim tenha oportunidades de aprendizagem que a gente chama de aprendizagem social trazendo então grandes movimentos para que a gente possa construir com os diferentes tipos de conhecimento eu acho que esse é um ponto importante que eu tenho vivenciado e que eu vejo como relevante para que a gente dá esse salto como a gente faz isso como a gente cria essas habilidades como a gente cria possibilidades para que os alunos consigam produzir dentre as mais variadas áreas e uma das coisas fundamentais é o que eu vou falar agora que me volta para o Unicamp para eu fechar que é o método científico tanto no curso de campo quanto nas disciplinas quanto na própria prática de orientação exame de qualificação a gente sempre teve muito fortalecido a ideia do método científico a ideia da hipótese a ideia da coerência dos métodos com os objetivos isso tudo um pouco a exaustão isso cria uma base que se aplica a qualquer tipo de aplicação que você venha a fazer depois inclusive essa relação com a tomada de decisão então eu vejo que tem habilidades que precisam ser fortalecidas e com elas fortalecidas a gente enquanto egresso de um programa vai ter condições muito tranquilas de poder buscar esses objetivos para os quais a gente tem a pós-graduação no Brasil em última instância criar um país próspero um país saudável com ambiente saudável para todos e não só para alguns é mais ou menos isso que eu queria dizer Joli espero que tenha sido apropriado e dizer que para mim foi muito importante fazer essa reflexão para realmente reforçar o sentimento de que eu sou muito grato ao programa e eu quero como compromisso continuar labutando nessa frente muito obrigado Alex acho que essa nossa obsessão pelo método científico que levou a gente até a criar a BS 180 introdução à ecologia logo no primeiro semestre para já dar um choque nos alunos que estão chegando é um dos pontos fortes realmente do programa de ecologia todos nós nos treinamos nisso muitas vezes temos dificuldade em manter quando estamos trabalhando com áreas novas mas é realmente o essencial para a gente ter esse caminho a sua hipótese corretamente estabelecida e uma metodologia que te permita aceitar ou refutar aquela hipótese muito obrigado e em seguida eu tenho a enorme satisfação de chamar a Débora a Débora ela é hoje professora da Universidade Estadual de Santa Cruz no sul da Bahia e IELS tem trabalhado muito com essa pesquisa de um enfoque de conservação de comunidades de espécies em paisagens antropicamente modificadas principalmente na região calcaueira da Bahia tem puxado para a área de bioeconomia que tem diversificado os enfoques mas ela originalmente fez a sua gradação na USP depois veio aqui para a Unicamp e fez o seu mestrado com um dos gênios desse curso que o professor Ivan Sazima uma pessoa que tinha um conhecimento tem um conhecimento de história natural que é inviajável não é numa área específica é o conjunto todo e depois fez o seu doutorado com o Wesley e agora está se arriscando nessa área calcaueira de conservação de modificações conta um pouco para nós a sua história Débora então eu queria primeiro assim como o Turra agradecer muito por terem me chamado para participar dessa discussão e eu acho que eu tenho uma trajetória no começo um pouco parecida com o Turra a gente é da mesma geração do doutorado ele defendeu se não me engano em 2003 ou em 2002 mas a gente vem de uma geração que eu acho que é até um pouco diferente dessa que a gente procurou a academia na verdade por muita paixão né esse foi meu caso então assim o que eu queria colocar aqui nessa discussão contribuir é como uma pessoa que ganhou esse arcabouço teórico da Unicamp que foi muito importante mas que fez parte de uma época que quase que eu vou chamar que uma diáspora então enquanto alguns dos nossos colegas ficaram no eixo Rio-São Paulo que é onde tinha a ecologia mais forte outros foram colonizar cursos aí montar cursos no resto do Brasil né eu acho que eu fiz parte dessa geração eu queria contar um pouquinho os desafios que eu tive e o que eu acho que dá para contribuir com toda essa discussão né então em primeiro lugar assim a biologia foi minha primeira escolha realmente eu sempre fui apaixonada por ciência né ciência como uma forma de entender o mundo de apreciar o mundo na verdade né e eu como o Jolie contou eu fiz a graduação na USP mas eu fui prestar um mestrado na Unicamp com o Ivan Sazima e na verdade nem conhecia a ecologia da Unicamp basicamente eu tive que estudar para poder entrar na Unicamp e foi aí que eu me apaixonei antes de entrar na Unicamp quando eu tive acesso aos livros do Ricletes aos livros do Pianca eu era devoradora de livros e o maravilhoso mundo da ecologia evolutiva se apareceu assim se apresentou na minha frente então eu até agradeço muito aos colegas né antes de eu entrar o Rude Lápis os colegas da nossa geração que foram muito importantes para mim para eu ter certeza que era isso que eu queria e quando eu entrei na Unicamp é aquela coisa né é só é só é só delícia porque o universo que o Thomas apresentou que o Kit Brown o Benson o Joãozinho todos eles o Jolie também é simplesmente me encantaram então assim eu realmente a Unicamp fez eu ver o mundo é sob o ponto de vista científico né e no mestrado fiz a minha tese bem clássica com tudo isso com partição de recursos etc só que no doutorado eu queria um desafio um pouco diferente eu queria sair da minha zona de conforto né foi uma época também interessante na minha vida eu casei queria sair um pouco do eixo Rio São Paulo e fui aparecer nas terras da Bahia né no sul da Bahia e e e veio uma oportunidade muito bacana de juntar um grupo uma ideia maluca de juntar um grupo de pós-graduandos totalmente inexperientes mas com muita vontade de fazer um grande projeto naquela região do sul da Bahia que depois só que a gente foi ter a noção de que a gente ia trabalhar com a ecologia da paisagem né então a sensação de executar aquele meu doutorado no meio de um projeto que a gente desenhou da nossa cabeça procurou tudo no sul da Bahia era uma coisa foi uma coisa que determinou a minha trajetória acadêmica e profissional então na época eu tô falando de 1998 por aí o sul da Bahia realmente era o centro das atenções de conservação as ONGs todas do mundo estavam lá recurso para pesquisa não faltava existia uma demanda enorme por ação por subsidiar por informações que subsidiassem ações de conservação né como uma região centro de endemismo que era uma região que continua infelizmente sendo muito explorada na época a questão da madeira o desmatamento e principalmente o ralhamento das plantações de cacau as agroflorestas de cacau as chamadas cabruca então foi uma oportunidade que a gente vislumbrou com uma equipe de fazer um grupo um grupo para estudar fazer um projeto multitaxonômico que visse de maneira comparativa qual era a resposta dos grupos biológicos ao desmatamento e mudanças geral do uso da terra a gente chamou esse projeto de projeto Resta 1 então o desafio grande foi simplesmente porque a gente estava numa região que não tinha a gente não tinha uma instituição a gente não tinha uma reserva para trabalhar a gente não tinha nada a gente começou tudo do zero então não haviam recursos nem nada mas isso não impediu que o grupo com muita vontade conseguisse isso num tempo recorde então eu acho que a formação que eu tive por conta dessas dificuldades foi totalmente fez totalmente diferença para mim e acho que para as pessoas também que faziam parte na época então a gente do nada conseguiu se engajar numa universidade nova que era a UESC até então a gente conversou colocou alguém prestou concurso lá dentro conseguiu fazer o projeto junto com a UESC conseguiu o dinheiro do ProBio na época acho que 400 mil dólares na época imagina para a gente que fazia o doutorado 400 mil dólares só que com isso veio a responsabilidade de você coordenar de você fazer de você fazer enfim gerenciar tudo isso então assim as dificuldades foram grandes mas eu acho que todas essas dificuldades que a equipe eu inclusive enfrentamos ela só fortaleceu a gente de ter uma ideia boa de ter uma ideia bem inserida que vende e realmente as pessoas compram então em menos de quatro anos a gente eu tenho um orgulho de dizer que em menos de quatro anos a gente gerou informações tão importantes sobre os padrões de biodiversidade daquela região que até então isso não tinha acontecido e eu acho que assim com certeza isso para eu ter conseguido fazer isso é porque eu tive muito suporte da Unicamp então o curso a formação que a Unicamp deu para mim e para os meus colegas também ou da USP e da Unicamp foi fundamental mas e essa experiência também me credenciou para mais tarde quando eu entrei na universidade na UESC que é uma universidade nova como eu falei com menos de dez anos de fundação todas essas dificuldades na verdade me fortaleceram porque não é fácil você estar com toda vontade de trabalhar e chegar numa universidade que você tem que simplesmente não tem sala para trabalhar que foi isso que a gente encontrou né eu e o grupo de professores que entrou nos primeiros concursos da universidade então o que a gente faz a gente se acomoda como que a gente faz não a gente tem que ter uma estratégia a gente vai pensar em tijolo em fazer parcerias conseguir dinheiro criar essa infraestrutura que já existia na Unicamp na USP e nos outros lugares vão criar isso na UESC e a gente foi bem sucedido né no nosso no nosso entender a gente conseguiu fazer com que a instituição com que as pessoas o governo entendesse a importância da ecologia dos estudos que a gente vinha fazendo e isso tudo culminou não só nas publicações que a gente fez mas também na formação de uma massa crítica suficiente para a gente montar um curso de pós-graduação sem isso a gente não ia conseguir se estabelecer na região e uma coisa que eu acho importante é que quando a gente montou o curso de pós-graduação grande parte das pessoas ou era da USP ou da Unicamp a primeira coisa que a gente discutiu foi o seguinte olha a gente precisa de uma formação sólida como a gente tinha na Unicamp a gente quer alunos com essa formação mas essa formação aqui nesse contexto ela não é suficiente então a gente tinha que se diferenciar para atender as demandas locais que era muito voltado para a conservação então logo no começo quando a gente montou o curso a gente montou um curso que foi proposto com a ajuda da conservação internacional na época com o Service International né e logo no começo nós fizemos uma parceria que foi determinante para o nosso programa que foi uma parceria com a vara ambiental do Ministério Público da Bahia então com isso nós temos hoje um programa de pós-graduação que tem o espaço físico dividido com a promotoria do Ministério Público Estadual é o único caso que tem no Brasil que eu entendo e com isso o que acontece os nossos alunos que tem que ter uma formação muito sólida em ecologia eles já participam logo no começo de demandas que vem do Ministério Público da Varia Ambiental seja TAC seja grandes empreendimentos como vocês sabem agora a gente está tendo o Porto Sul e os alunos são confrontados para tentar resolver esses problemas com as habilidades que a gente tenta fazer com que eles tenham no programa então o que eu acho importante é que logo no começo do nosso curso a gente enfrentou esse desafio não só de gerar conhecimento de qualidade publicação etc mas de confrontar o uso dessa informação para coisas mais práticas mesmo de conservação então quando me vem essa pergunta dessa intenção de como que a formação do ecólogo pode ajudar nesses desafios atuais eu acho que qualquer pesquisador de qualquer área tem que ter a melhor formação possível como o Disso falou como o Turra falou isso é básico e o ecólogo então não é diferente disso ele precisa de ferramentas ele precisa do conceito ao teórico muito sólido na cabeça agora essa formação dura do cientista leva tempo então isso é um desafio muito grande agora esses desafios eles vão mudando com o tempo então por exemplo eu acho que o Brasil hoje ele concentra o número de instituições e de ecólogos de altíssima qualidade a gente não deve nada a ninguém com ecologia neotropical né então e principalmente se a gente pegar a Mata Atlântica que é onde estão a maior parte das instituições a gente escolheu está colhendo frutos desse investimento só que hoje é preciso que a gente avance do diagnóstico do apontamento de problemas a identificação desses impactos antrópicos para participar de soluções o Turra falou bastante da experiência dele com gestão mas não é só gestão a gente tem que participar também muitas vezes eu não consigo fazer parte da gestão mas eu tenho que fazer parte cada vez mais de subsidiar essas decisões né então eu acho que nesse sentido a fala das duas falas que me antecederam estão bem nessa linha que é um desafio que a gente tem um desafio que gera uma questão de temos que ter novas habilidades temos que ter principalmente na minha opinião interação né eu acho que isso é muito importante a gente interagir com outras áreas né como é que a gente como professor mostra para os alunos essas novas possibilidades inclusive de atuação inclusive de mercado diferente a gente vem de uma geração não sei se o Turra concorda que a gente é formado para ser pesquisador o curso de pós-graduação ele tem que formar a gente para isso só que hoje o biólogo o ecólogo principalmente ele tem que estar inserido em outras áreas outras frentes de atuação a consultoria as ONGs a questão de sociedade inclusive de mercado mesmo né a gente está falando de bioeconomia que é onde eu estou começando a trabalhar precisa de ecólogo né então eu acho que assim talvez uma experiência que eu quero contar para vocês é o seguinte quando eu cheguei na Bahia então minha preocupação sempre foi desenvolver pesquisa como é que eu mudei pesquisa básica né que eu acho que não é a questão da pesquisa básica ou da pesquisa aplicada é aquela pesquisa dura mesmo né então eu acho que eu contribui bastante com uma série de colegas meus para entender por exemplo qual era o papel da conservação de plantações de cacau no sul da Bahia para conservar a biodiversidade então a gente publicou bastante revistas boas etc só que isso por si só não é suficiente para manter aquele cultivo mais sustentável né então ao longo do tempo fui amadurecendo e percebi que na verdade as perguntas que eu tinha que fazer com o meu arcabouço deveriam ser outras por exemplo qual é o problema das plantações de cacau é porque elas estão sumindo elas estão sendo raliadas né as árvores estão sendo cortadas porque o proprietário não gosta da natureza ou porque eu não consigo mostrar para eles que essa plantação é importante para a conservação da natureza não está sendo cortada por uma questão econômica então eu decidi atacar esse problema primeiro a primeira pergunta que a gente fez como grupo foi será que realmente você precisa tirar biomassa arbórea sombradora para produzir mais cacau e o que a gente está mostrando surpreendentemente é que não a gente está mostrando que esse uso da terra se bem manejado estamos estudando isso de maneira muito bastante detalhada ele compete com plantações muito mais intensificadas então de repente por você fazer uma pergunta que sai um pouco da sua zona de conforto você consegue fazer a mesma coisa que você está fazendo antes mas ter uma resposta muito prática para a sociedade para problemas que afligem a sociedade então isso habilitou a gente a começar a trabalhar com economistas com agrônomos que é muito difícil não é um processo fácil mas é algo que eu acho que está fazendo muita diferença no nosso programa de pós-graduação essas discussões de mostrar para os alunos que eles têm que sair da zona de conforto que a inserção deles tem que ser muito mais prática e que eles têm que ampliar a visão deles para entender como é que o mundo funciona e como o mundo funciona os problemas são complexos problemas complexos não tem soluções simples e eu acho que aquilo que o Rodolfo falou quando ele disse que a ecologia é a ciência das interações eu vou além eu acho que a conservação hoje para dar certo ela necessita da interação de diferentes áreas então eu como ecóloga tenho uma contribuição isso é importante mas eu tenho que entender que essa contribuição ela tem que estar contextualizada num arcabouço um pouco maior e aí vem o desafio da gente como o Turra falou quais são as habilidades que a gente precisa fomentar nos alunos para desenvolver isso acredito eu que a primeira coisa é os alunos olharem para o mundo de uma maneira mais complexa e eles buscarem ferramentas e habilidades que o curso pode dar para eles e pode discutir isso em grandes fóruns para que eles ajam de maneira mais acontento da sociedade a gente não pode esquecer que por vários motivos a sociedade exige da gente cada vez mais que a gente saia de uma posição hermética acadêmica e a gente participe das soluções do crescimento da sociedade como o Turra falou a gente quer sociedade mais justa a gente quer um Brasil melhor e acho que que a gente tem muito a contribuir com isso com o curso de pós-graduação como o da Unicamp como o nosso pequeno lá no sul da Bahia e como vários outros então eu só gostaria de deixar esse relato meu que eu acho que é bem particular porque os desafios que a gente enfrentou e vem enfrentando em uma instituição que é periférica comparado com as instituições que estão aqui representadas são grandes mas são possíveis eu fico muito feliz de participar disso inclusive produção chocolate produzimos chocolate junto com pequenos agricultores e damos esse fortalecimento para eles obrigada é uma perversidade de mostrar um chocolate uma hora dessas e não compartilhar com a gente mas realmente vocês você enfrentou um desafio enorme ao mudar lá para o sul da Bahia e conseguir estruturar o curso que vocês têm hoje é uma a gente trabalhando em instituições maiores como você disse sabe a dificuldade que é você estabelecer um programa eu participei ativamente da criação do doutorado em ambiente sociedade a gente viu quão difícil foi estruturar uma coisa interunidades eu imagino vocês com poucos recursos pouca gente disposta a porra a mão na massa para de fato estruturar um programa como vocês têm hoje e em seguida e para encerrar essa nossa mesa eu chamo o professor Rafael Loyola Rafael hoje é o diretor científico da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável a FBDS mas ele é de origem e continua sendo professor de ecologia da Universidade Federal de Goiás tem trabalhado com questões muito importantes também tem essa interação com tomadores de decisão sempre foi membro de conselhos de meio ambiente é um membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências e tenho a satisfação de compartilhar a coordenação da Plataforma Brasileira de Biodiversidade de Serviços Ecosistêmicos com ele a gente tem trabalhado muito junto nos últimos anos não só em relação à plataforma mas também em relação às discussões da conferência das partes da Universidade da participação brasileira que a FBDS tem liderado com muito bom desempenho então Rafael a palavra agora é sua muito bom Jolie obrigado estou muito feliz de estar aqui hoje nesse dia um dia lindo aqui eu estou aqui no Rio de Janeiro já com aquele calor de verão é um prazer muito grande eu fico muito orgulhoso de estar aqui o meu campo foi com certeza um arco na minha vida poder ter feito doutorado por ele vou contar um pouquinho dessa experiência gostei muito das falas anteriores para se conectar um pouco a gente não tinha falado antes mas o que eu quero trazer hoje aqui é um pouco disso de pensar um pouco na carreira de como que a pós-graduação pode facilitar a aquisição dessas habilidades que a Débora mencionaram e agradecer ao Rodolfo por esse panorama de tendências de para onde a gente está indo é curioso também o Jolie falou a gente tem trabalhado bastante nos últimos anos e eu tive muito pouco contato com ele na Unicamp eu vim ter esse contato depois o que foi ótimo mas assim na verdade eu acho que nós aqui egressos em especial temos um privilégio enorme de ter participado dessa história desse programa que surgiu lá atrás que ajudou a criar dar a cara moldar um pouco a cultura do Brasil e eu tive esse privilégio de estudar nas escolas públicas eu fiz graduação e mestrado na UFMG depois o doutorado na Unicamp e acho que é uma situação cada vez mais difícil no Brasil hoje também tanta gente não tem acesso à educação de qualidade e essa formação que a Débora mencionou de excelência então é um privilégio muito grande que eu tive e é um privilégio que me ajudou a construir a minha carreira e estar fazendo o que eu estou fazendo hoje de maneira muito prazerosa eu acho que eu sempre tive uma formação muito sólida em ecologia até muito forte desde a graduação no mestrado o meu orientador do mestrado também tinha feito seu doutorado na Unicamp e tinha trabalhado por aí e sempre colocou muito forte essa questão da teoria desconhecer a teoria ecológica de ter uma formação ampla do ponto de vista teórico quando eu entrei na Unicamp pra trabalhar com o Thomas Negros que foi o meu orientador ele também insistiu muito nisso e eu acho que pra além das disciplinas que a gente teve que sempre foram muito competentes em ensinar a parte técnica pra gente a convivência com os colegas do laboratório com uma geração importante que depois está em várias universidades que são meus colegas foi fundamental pra mim e o Thomas como exemplo dele me ensinou muita coisa também por exemplo eu comecei a trabalhar numa tese que deu tudo errado que parecia um grande problema virou uma grande oportunidade pra mim eu mudei totalmente a área da minha tese o que eu queria fazer e como eu queria fazer quando eu apresentei isso pro Thomas pensei muito como eu ia dizer redigir um pré-projeto novo cheguei pra ele pra conversar e ele basicamente virou pra mim e falou assim é isso aí vai em frente e essa capacidade que ele tinha e tem até hoje de lidar com coisas que não necessariamente passam pelo que ele trabalha me marcou muito e me voltou muito depois como cientista e como pesquisador eu nunca tive um grupo taxonômico favorito nunca trabalhei num ecossistema só eu sempre tive muito forte essa questão de que as perguntas e a teoria vai guiar a minha pesquisa independente de onde ou que grupo eu trabalho e acabei criando a minha carreira assim então hoje eu estava rindo outro dia fazendo um trabalho aqui de relações ambientais e variáveis ambientais sociais com o surgimento de de linhagens de de coronavirida não necessariamente o Sars-Code 2 da Covid-19 eu não trabalho com isso eu não sou biólogo eu não trabalho na área de saúde mas é o entendimento da ecologia de como isso funciona de como as populações funcionam e como os processos ecológicos se distribuem num espaço grande que me permite participar do trabalho desse e isso com certeza tem uma marca fortíssima da Unicamp de como eu fui formado e da importância de se entender a ciência isso sempre foi muito importante para mim uma outra coisa para conectar um pouco esse tema aqui da mesa sobre os desafios para a conservação dos grandes sistemas climaticais é para pegar o gancho do que o Turra e a Débora falaram se a gente tem várias crises acontecendo ao mesmo tempo né primeiro sanitária que tem acontecido agora mas também econômica enfim existe uma crise de biodiversidade uma crise climática que finalmente tem ganhado uma atenção muito maior do que tinha e eu não vejo como pessoas que são formadas em programas de tecnologia no Brasil atuarem nisso se elas não tiverem uma formação multidisciplinar e talvez mais que isso mais importante como a Débora falou que elas consigam conversar com equipes multidisciplinares né existe uma necessidade de você ouvir profissionais de área diferentes porque as questões são complexas as questões que não são postas hoje elas não vão ser resolvidas só com a ecologia né como o Dias falou lá assim a tendência de isolar subdisciplinares né você ser especialista em tecnologia de paisagens tecnologia de populações tecnologia de comunidades isso não funciona mais eu acho que realmente não funciona o mundo mudou os alunos e as alunas mudaram elas têm uma perspectiva muito diferente e a integração disso com a parte mais ambiental com a ciência da sustentabilidade acho que é uma tendência que vai acontecer o tempo inteiro mas essa interação com essas equipes multidisciplinares que a Débora fez um bastante que teve que ter e que o Turra também diz que tem né desenvolveu habilidades e eu ao longo da minha carreira também tive né trabalhando com o governo com o setor privado com a tomadora de decisão com populações tradicionais isso é uma habilidade que você vai vai tendo construir e eu acho que hoje a tendência é que a gente valorize cada vez mais né o mercado de trabalho vai valorizar cada vez mais profissionais que tem não só essa parte técnica como sólida como tem que ter né como a Débora falou e vão conseguir isso em programas de excelência como o programa do campo mas precisam desenvolver habilidades comportamentais né habilidades interpessoais as conhecidas soft skills e eu tenho advogado conversado com alguns programas e com alunos e alunas desses programas de que a pós-graduação te dá essa oportunidade no fundo né os programas não estão orientados para isso eles não têm isso sistematicamente incluído dentro das suas disciplinas mas as oportunidades são todas colocadas né então a possibilidade de alunos de pós-graduação desenvolverem habilidades que são críticas hoje para trabalhar em questões de estipos e no mercado como tudo como capacidade de raciocínio crítico que é o número um da pós-graduação né ler as coisas de forma crítica interpretar discutir questionar e ser questionado a capacidade de trabalhar em grupo que é uma outra habilidade extremamente necessária né especialmente hoje a gente tem falado de grupos diversos de inclusão a capacidade de interagir com esses grupos de ouvir opiniões muito diferentes de entender pontos de vista e pontos culturais que são muito diversos essa é uma habilidade muito procurada dos profissionais hoje isso acontece com a próxima intervenção com seus colegas né quando você está fazendo o trabalho habilidades de comunicação que o Bruno mencionou cada vez mais importantes você conseguir ouvir o que a pessoa está falando especialmente num contexto diverso como eu falei e depois conseguir se comunicar de uma forma eficiente isso não estou dizendo de ser eloquente de ter uma retórica mas de o básico da comunicação de passar a sua mensagem de forma clara isso tem muito a ver com a divulgação científica que o Bruno disse como é que eu falo de ecologia como é que eu transformo todo esse conhecimento técnico forte que como a Débora mencionou está no livro do Bianca está nos livros de texto que a gente tem está nos artigos que nós mesmos fazemos como é que eu transformo esse conhecimento numa linguagem onde um produtor de cacau né como a Débora trabalha vai entender o que aconteceu essa é uma habilidade realmente isso não é necessariamente dado algumas pessoas vão ter mais facilidade para isso outras menos mas é uma habilidade que pode e deve ser treinada e eu acho que a pós-graduação é um laboratório para isso e fundamentalmente o Rodolfo mencionou de ambientes seguros e saudáveis o Estúdio falou disso também sobre pensar e repetir sobre sobre a sua situação e como dar suporte para os alunos e para os motorados criar e desenvolver inteligência emocional usar a pós-graduação a seu favor nesse contexto de as coisas vão acontecer e elas não necessariamente são boas só apenas vai dar errado como a minha deu a disciplina vai ser difícil o grupo não funciona o professor não te entende você tem uma série de situações que vão ser colocadas para você em que o maior obstáculo que você vai ter que superar dentro da pós-graduação é você mesmo entender como você se relaciona com isso entender quais são os seus limites saber daquilo que você é bom daquilo que você não é bom buscar fortalecer essas coisas com seus colegas entender que a atividade social faz parte do seu desenvolvimento todas essas habilidades que são habilidades comportamentais fundamentais para você trabalhar em qualquer lugar não é só da academia a universidade te oferece isso o programa de pós-graduação em especial por ser um treinamento muito intensivo dessas características te oferece agora isso não necessariamente está colocado dentro do currículo você não chega na aula e te diz que hoje ele vai aproveitar para desenvolver a habilidade de pensamento crítico ele simplesmente vai chegar como chegava na minha época eu acho que já mudou com 200 páginas para você ler e falar semana que vem a gente vai ter uma discussão sobre isso mas faz parte de você fazer isso a própria habilidade que eu vejo que as novas gerações têm muita dificuldade de se concentrar de encontrar foco no meio do caos diário de internet de redes sociais sentar e ler por uma hora por uma hora e meia trabalho um artigo um livro é uma habilidade que você precisa lá na frente e esse investimento na pós-graduação vai trazer um retorno lá na frente porque essa é uma habilidade que poucas pessoas têm e que a formação acadêmica te dá essa possibilidade de conseguir ler um texto entender interpretar e construir alguma coisa em cima dele e encontrar tempo para fazer isso na verdade com todas as dificuldades que a pós-graduação impõe a qualquer um que entra nessa empreitada eu moro de saudade da época que eu podia sentar e ler o que eu quisesse sentar e ler os artigos que eu mesmo selecionei sabendo que eu pude fazer aquilo e poder me dedicar mais para frente na carreira isso fica muito complicado aí vem a gestão vem outras coisas vem entregas vem prazos que são muito mais rígidos que os que acontecem no programa agora para lidar com essas questões da tecnologia tropical o mundo inteiro relacionadas à biodiversidade o que a gente vai precisar são de profissionais assim então eu tenho visto uma tendência eu tenho conversado muito não só com os meus alunos mas no ambiente profissional hoje eu continuo atuando na universidade fazendo pesquisa na pós-graduação e orientando e produzindo trabalhos mas o meu papel principal hoje é na liderança de uma organização ambiental aqui no Rio de Janeiro então muito da nossa conversa gira em torno de como é que você constrói a carreira de qual que é o seu plano o que você está atingindo eu tenho visto uma tendência muito forte de você sair de uma carreira que a gente chama de carreira I que é uma carreira que tem uma forma muito vertical onde você aprofunda no outro tema que seria o clássico de fazer um doutorado anos atrás para uma carreira T uma carreira onde você tem um aprofundamento no outro assunto mas que é capaz de permear discussões em outros assuntos que tem habilidades comportamentais que te permitem fazer isso que entende não só de ecologia como você foi muito bem formado no americano mas que também sabe um pouco de gerenciamento de projetos de gestão de pessoas de economia que entende e é capaz de começar coisas profissionais enfim que transita entre áreas diferentes que vão da gestão ao conhecimento técnico isso tem feito a diferença eu acho de um monte de profissionais eu acho que a pós-graduação tem esse papel então a Débora mostrou agora um chocolate feito no sul da Bahia e você vai ter ecólogos trabalhando com isso o desenvolvimento dessas cadeias sustentáveis no sul da Bahia no Pará no domônio no caso do cacau são exemplos muito bons de quando a gente precisa de profissionais que dialoguem um pouco mais onde a ecologia conversa com a economia conversa com as ciências agrárias conversa com a ciência social enfim seja tem um leque uma possibilidade de transição sem perder a parte aprofundada outro dia curiosamente eu estava conversando com uma pessoa que trabalha com cadeias desse tipo em uma outra situação e existia uma meta dentro do projeto de dobrar a renda das comunidades tradicionais que usavam recurso natural específico e aí um biólogo com formação de ecologia nessa reunião falou olha essa meta é muito importante mas ela não vai ser alcançada porque existe uma coisinha chamada capacidade de suporte e essa população não consegue extrair mais e se extrair mais vai prejudicar o seu sustento lá na frente e achei esse exemplo ótimo porque você tem pessoas de áreas diferentes que estão montando um projeto multidisciplinar focando o impacto um negócio de impacto socioambiental mas você precisa ainda de um profissional que tenha essa verticalidade que diga olha tem uma coisa básica de ecologia que vocês estão esquecendo possivelmente porque vocês não são ecólogos mas é por isso que essa equipe é multidisciplinar eu acho que isso vai ser cada vez mais mais importante eu estou terminando eu queria trazer duas coisas eu acho que o desafio para o programa o Turra mencionou isso é começar a pensar um pouco mais assim Débora também falou a gente não pode estar em um programa de pós-graduação hoje em 2021 pensando em formar pesquisadores conforme as universidades isso já foi e como a gente não deve mais nada para ninguém as universidades estão formadas a gente tem pesquisa de altíssima qualidade no país a gente precisa pensar que os egressos dos programas vão atuar na academia mas também vão atuar no governo vão atuar no setor privado vão atuar no terceiro setor e a gente tem que ser capaz de oferecer também essas habilidades para ele então passa pelo próprio programa estrategicamente pensar como desenvolver essas habilidades criar oportunidades de forma mais explícita para deixar claro para os alunos o que eles estão fazendo o que aquilo é importante parte disso passa por alguns programas de pós-graduação já tem utilizado metodologias como PBL um aprendizado baseado em problemas eu acho que isso é um exemplo muito interessante de como uma organização de uma disciplina que pelo menos tem uma atividade de PBL ou disciplinas que se conectam para resolver um problema público vai fazer muita diferença porque vai fazer com que os alunos e alunas se preocupem com isso que entendam que eles precisam conversar precisam juntar informações para resolver esse problema do Rodolfo de disciplinas isoladas precisam entender que essas disciplinas se formam para resolver um problema só eu acho que esse é um jeito os vários que existem para se fazer isso bom acho que era isso eu queria agradecer de novo estou realmente muito feliz muito orgulhoso de ter feito parte dessa história desejar para o programa que vem mais de 45 anos uma formação de profissionais que geram impacto na tecnologia do Brasil que fazem diferença nos problemas ambientais sociais que a gente tem e que a gente possa ter mais conversas desse tipo com mais agressos das gerações mais longas é isso Júlio obrigado muito obrigado Rafael acho que a sua experiência de ter mesclado a vida acadêmica com a sua função hoje na fundação é uma experiência que poucos de nós tivemos e que mostra necessita de uma de uma preparação de um arcabouço muito diferente muito obrigado você está o dia inteiro conversando com outros setores e está desempenhando isso muito bem a gente tem acompanhado o trabalho bom chegamos ao final das falas e temos ainda um bom tempo para perguntas meu primeiro question Rodolfo é para você é uma questão que foi escrito na chat de Maira Padguchi e ela diz Antropocene Ecologia I reconhece a importância do conceito mas por ser inclusivo de toda humanidade o termo atribui o causa do problema para aqueles que continuam to the great nature e aqueles que vive em harmonia com it como tradicional people local indigenous populations do você agree com esse statement é outro fairer term perhaps eu acho que é uma importante questão Maria e eu vejo algumas discussões sobre essa topic precisamente e e Palaeontologia e geologia comunitária. Eles estão lutando com isso. Eu acho que eles estão concordando que isso é um termo acceptable. Mas há um componente social, que é o seu ponto, e eu acho que é muito crítico. O termo implica que toda a humanidade, porque é a Anthropocene, é a humanidade em grande, que é causando todos os problemas que nós vemos no global environmental change. Mas, na verdade, isso é uma situação muito uneven. Many of the critical environmental problems que nós vemos hoje foram desenvolvidos a grande extensão por alguns grupos de sociedade, e foram sofredidos por outros grupos de sociedade sem eles causar os problemas. Então, em que regard, eu acho que é interessante ter uma perspectiva social da validade ou da apropriedade do termo Anthropocene. given o fato, Maria, que ele tem percolado, que ele tem mudado em sociedade, não só da comunidade científica, mas, em geral, o termo foi usado muito amplamente. E eu acho que ele tem a ideia de que o impacto humano é dramático, mas eu acho que o ponto de atenção de que isso é um equilíbrio a situação, em termos de drivers do global environmental change, é muito importante para manter em mente. Então, eu espero que alguém pode vir com um termo que é um pouco, ou que é um termo, que é um termo melhor e mais just, e mais fair do que nós temos no momento. Então, obrigado por esse comentário. Eu acho que é bem tomado. Obrigado, Rodolfo. Eu tenho outra pergunta, que eu acho que é para todos os analistas. considerando as respectivas trajetórias e olhando para a pós-graduação que vocês fizeram, o que faltou? O que vocês adicionariam hoje? Sobre um ambiente acadêmico saudável, justo e inclusivo, como os programas de pós têm trabalhado nessa perspectiva? Acho que isso... Não sei quem quer responder primeiro, Alex. Sim, sim. Eu acho que em função, bem acoplado à fala que eu tive, eu acho que o que eu inseriria naquele momento era uma discussão um pouco mais aprofundada sobre o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Está dando um eco aí no microfone. Em relação ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, do papel dos alunos de pós-graduação nesse contexto, incluindo a simetria, de poder que existem nessa relação, não personificadas, mas institucionalizadas. A gente tem aí a ciência no Brasil dependendo da pós-graduação, que é uma estratégia de formação de recursos humanos que tem que dar certo, a princípio, porque a ciência produzida acaba dependendo desse processo de formação. Então, o processo circular que pode ser um pouco não desonesto de forma, mas assim, pode ser um pouco perigoso do ponto de vista da exigência que se tem em relação aos alunos, ao mesmo tempo em que os alunos estão ali para aprender e não necessariamente como já pesquisadores. Então, o balanço ou a separação entre uma coisa e outra é uma linha muito tênue que pode ser também a diferença entre a saúde ou a falta de saúde mental ou psicológica. Então, isso é muito importante de se trabalhar, de se entender e de se valorizar o papel dos estudantes dentro desse contexto. E isso tem a ver com a segunda pergunta, o que você tem feito? E eu vejo que, assim, pelo menos o que eu tenho acompanhado é uma tentativa de se fortalecer os alunos enquanto grupo. Então, nós temos aqui na universidade um grupo de mulheres que vem se organizando para lidar com questões relacionadas a assédio dos mais variados e de se proteger em relação a essas agressões. A gente tem alunos que também têm discutido e têm se fortalecido do ponto de vista da inclusão de gênero, do ponto de vista mais abrangente e isso também é muito importante. Mas, por outro lado, a gente tem ainda algumas questões que passam muito pela angústia de como se interpreta a pós-graduação, como uma formação continuada que não necessariamente está acoplada a uma visão de ciência, isso da parte dos alunos, ou mesmo um curso mais hermético e mais robusto do ponto de vista da ciência e que, ao não selecionar os alunos com esse perfil, acabam gerando uma pressão adicional em grupos que não necessariamente desejariam estar naquele caminho. Ou seja, a comunicação é fundamental. Então, em síntese, eu acho que todo o processo é importante, desde a seleção do programa com coisas muito claras, com critérios muito claros e com informações muito claras, até todo o processo que passa pela relação orientada-orientador e pelas relações entre docentes e alunos nas disciplinas até o fim, que não é um fim, é um recomeço. Então, a tese em si não é necessariamente o momento de saber ou de dizer se você presta ou se você não presta, se você passou ou não, mas o momento também de aprendizado, porque esse aprendizado não é zero ou um, ele é contínuo. Mais ou menos isso. Você está fechado, o microfone fechado, Júlio. Débora, você faria alguns comentários em cima dessa colocação? Não, eu acho que, assim, eu acho interessante o que foi colocado, mas, assim, trabalhando num lugar onde tem condições socioeconômicas bem distintas do que os grandes centros, eu acho incrível como a pós-graduação acaba incluindo pessoas, né? Na verdade, a minha experiência não é nem tanto com problemas de inclusão da pós-graduação, mas é como a nossa pós-graduação conseguiu incluir pessoas que até então não estavam inclusas num sistema. Então, acho que por ser mais um curso periférico, eu fico, é muito feliz, muito gratificante ver aqueles alunos, como eles entraram, né? De um sistema de formação muito pobre que a gente tinha, e hoje eles estão saindo, indo para as universidades fazerem pós-doc. aqui. Então, assim, a minha experiência é muito mais positiva no sentido de que o próprio sistema ele deu conta de solucionar problemas gravíssimos históricos, né? Mas temos vários problemas, claro, né? E eu não tenho resposta para tudo, mas eu acho que esse ponto de vista que eu queria colocar talvez nessa discussão, como a pós-graduação ajuda nisso, né? Enfim. Rodolfo, would you care to comment? Yes, thank you, Carlos. I think what Alex and Deborah said are very relevant comments in this context. I wanted to emphasize the situation of the healthy atmosphere in our graduate programs has two components to it. One is the process of a mission per se to open the opportunities for students of all walks of life, as it's said in English, from all sectors of society have an opportunity to be admitted in the programs. And here I really want to emphasize all kinds of diversity in the human population. Gender issues, social groups, and even people in the LGBT community. I mean, there has been so many years of separation and in some sense strong discrimination that we need to pay attention to. But that's the first component, the admission. Once the students are in our programs, then we need to really be very careful about the component of the B, the belonging. We need to make sure that the students feel that they belong, that they're welcome, accepted, and embraced in our programs. and that for us professors, for people who are already in this stage, we need to make sure that we provide the atmosphere that is appropriate, relevant, and conducive to make the students feel that they belong in our programs. We really need to make sure that that is the case. Alex mentioned the case of mental health issues. We're now becoming aware of the many difficulties that students have to deal with. It's very challenging. we need to have some ways of making sure that we pay attention to these things. So really, this is a very serious issue. It's exciting to be aware of those challenges, but we need to be mindful of how we tackle them. And of course, this transcends our own roles as advisors. We need to have the leaders of the programs and the leaders of the university also supporting us in these responsibilities that we have in terms of diversity, equity, inclusion, and belonging. Thank you. Rafael? Sim, eu faria uma fala muito parecida com a fala do Rodolfo. Eu acho que a gente tem visto acontecer muito, acho que nesses dois componentes. Um componente de garantir que as pessoas tenham acesso ao programa. A Débora estava numa situação particular, acho que ela traiu, mas é difícil talvez, imagina, na Unicamp, na USP, trazer pessoas de fora. por N razões, porque elas não tiveram uma formação adequada, vai ser difícil ingressar no programa, porque elas vieram de uma situação mais vulnerável, elas não vão ter condições de ter a formação necessária para entrar, e se eventualmente entrar, elas vão ter condições de se manter numa cidade como Campinas, que é uma cidade de cara, isso acontece em outros lugares. então eu tenho visto uma mudança forte nisso, quando eu fui coordenador do nosso programa, lá na Federal de Goiás, pela primeira vez, entrou a questão das cotas na pós-graduação durante a seleção, que foi um avanço enorme, para diminuir um pouco essa diferença, para quebrar um pouco esse mito de que, de fato, existe isonomia, e de que o mérito é o que importa, não é verdade, as pessoas não têm condições de acesso, igual, eu falei aqui um pouco da minha perspectiva, eu estudei na Universidade Pública, eu conhecia inglês, eu terminei a graduação, já tinha lido o livro, lá no nosso querido Michael Diggum, o inteiro, as pessoas não têm essa oportunidade, então criar essa oportunidade, eu acho que é uma coisa que tem acontecido, tem ficado claro, e é super importante, agora, como o Rodolfo falou, uma vez que a gente consiga trazer essa inclusão, essa diversidade para dentro, aí tem que cuidar disso, e eu tenho visto também uma preocupação muito forte de acolhimento, de ouvir um pouco mais os alunos, nessa direção do que o Turra falou também, de certa forma, é uma palavra um pouco cansada, mas de empoderar esses alunos, de mostrar que eles têm voz, que eles têm participação, de ouvir o que eles estão dizendo, acho que a postura antiga de que você acha um orientador e se vira para fazer esse doutorado, não cola mais também, acho que a postura dos orientadores é uma postura mais do desenvolvimento da pessoa, de estar perto, de mentoria, como o Rodolfo falou, então essa postura de acolher, ouvir, entender um pouco as dificuldades tem crescido e é cada vez mais importante, isso vai funcionar melhor ainda se a universidade também tiver esse suporte, na UFG isso acontece, em várias outras universidades também acontece, um serviço de atendimento, por exemplo, para quem tem dificuldades com saúde mental, você pode encaminhar alunos para isso e eles receberem um acolhimento devido, já que também não é parte da nossa formação, é difícil às vezes tentar suprir esse papel, vai ser cada vez mais importante, eu tenho visto com bons olhos, o que eu acho que falta, e isso talvez pode ser um outro debate aqui, é subir isso da parte do programa dos alunos para a formação do próprio programa com os docentes, de ter pessoas diversas, de uma inclusão maior dos professores que fazem parte do programa, enfim. muito obrigado, Ropel. O próximo é relacionado com isso, eu vou colocar primeiro para o Rodolfo, mas também gostaria de ouvir os outros. Você foi um dos primeiros ecologistas com um background biológico para incluir aspectos biocultural em sua pesquisa. de 80s, as pessoas usuriam o eyebrow para isso. Em sua visão, quando isso começou a mudar e evoluir? seu microfone, Rodolfo. Am I am I connected now? Yeah. Thank you. That is a very good question and it's I find it difficult for me to answer as to when exactly. It seems to me that we have a tradition in our countries and I'm so glad that I recognize Brazil and Colombia and Mexico and others to be relevant in this context which is the ethnobotanical the ethnobiological perspective that our programs actually have cultivated for decades. I think for me it's going to be difficult to define a starting point a moment in which this became you know an essential or a visible component of our work in ecology and conservation and education but it seems to me that it has been a gradual process that very fortunately has been increasingly paid attention to from the point of view of biological diversity for example I mean we tend to think about biodiversity in terms of species diversity population diversity ecosystem diversity now we really need to have much attention pay attention to the fact that we also have agrobiodiversity the biological diversity that emerges from the interaction of humans and the traditional ecological knowledge and the combination of the knowledge and understanding and cosmovision of those pieces of nature that traditional communities have had with and bring up to the things that we enjoy today the process of domestication of plants for example has been an ancestral thing from our communities in the past but it continues today if you look at the different varieties of potatoes the different varieties of corn maize and so on these communities are still working on it so I think this is a crucial phenomenon that we need to bring attention into our programs I was delighted to hear that Deborah mentioned the case of cacao chocolate which as you know it used to be a wild plant of the tropical rainforest those wonderful things that we have today as a result of the combination of biological diversity and cultural diversity to bring this new sphere of understanding and appreciation of nature which is agro-biodiversity and the interface between diversity of humans and diversity of cultures in the concept of biocultural diversity I am so glad that our programs are becoming much more dedicated to pay attention to this component of human and biological diversity Bébora Eu acho que o que o Rodolfo colocou é super importante eu queria só mencionar uma coisa também que o Rafael falou como biólogo como ecólogo às vezes não se dá conta de que às vezes as informações que estão faltando no sistema para responder questões da sociedade está na mão deles né então recentemente teve um simpósio enorme de agrofloresta promovido pelo Instituto Smithsonian Estônia e foi muita gente do setor produtivo então você tinha várias facetas do problema setor econômico setor agronômico as pragas etc e no final foi feita uma enquete de todo mundo para saber quais foram as informações que mais contribuíram para as pessoas realmente mudarem o mindset para que o sistema agroflorestal realmente não é competitivo como produtor de commodity e foram exatamente as informações biológicas de controle de praga dos serviços ecossistêmicos então assim a gente às vezes não se dá conta é o que eu falo para os meus alunos o que que é o sequestro de carbono hoje que um monte de economista que ganha milhões está falando é fotossíntese então a gente a gente também tem que entender isso faz parte da gente entender o que que a gente está fazendo e da gente se ressignificar que o Rafael colocou claramente né então a minha conversa com o economista e veja ecologia economia da natureza né então tirando os vocabulários nós somos talvez os profissionais mais próximos dos economistas que existem são os ecólogos então se se você tira um pouco de linguajar você vai perceber que os conceitos de ecologia são muito muito iguais idênticos ao de economia né a gente está discutindo o problema ambiental do custo das coisas é porque a gente chama isso de externalidade isso não é computado no custo de tudo né quando você tem as externalidades computadas o preço não é mais o mesmo o valor final o preço depende do que você está falando então assim eu acho que é interessante essa eu acho que ao longo do tempo uma coisa que me fez muito pensar e instigar nos alunos quando eu falo que eles têm que entender como é que o mundo funciona é ler coisas diferentes é tentar ver sobre outros aspectos o mesmo problema enxergar e aí sim eles vão procurar resolver o problema porque a gente resolve o problema a gente está a gente foi formado para entender para formular o problema né a formulação de problema é a coisa mais difícil que tem fazer a pergunta correta é 90% do caminho da resolução de problema né e eu acho que isso eu tenho tanto orgulho de ter estudado na Unicamp ter tido essa oportunidade e não posso deixar de dizer que isso tudo essa minha visão de mundo foi muito formada pelo que eu aprendi na Unicamp né Alex na área marinha pois é pois é que perspectivas temos é então a gente tem aí um caminho já sendo construído há bastante tempo de diálogo com as comunidades com os povos do mar né as várias comunidades que interagem com esse ambiente que transformam esse ambiente que se utilizam desse ambiente e que mantém esse ambiente né e a gente tem alguns exemplos muito positivos disso no Maranhão a gente tem exemplos positivos de gestão baseada nas decisões da comunidade no sul da Bahia né e aqui no litoral de São Paulo as áreas marinhas protegidas do litoral são três uma no centro uma no sul uma no norte a gente tem uma vivência muito interessante já de 12 anos de construção de conselhos em que a voz dos pescadores das comunidades dos pescadores é muito tem sido muito fortalecida e isso tem acompanhado ou tem em paralelo um movimento de fortalecimento para usar a tradução em português do empowering dessa palavra aí mas que realmente ela remete ao que realmente está acontecendo que é um movimento nacional de organização de auto-identificação dessas comunidades tradicionais para se colocar em frente a essas ameaças que estão sendo intensificadas dos mais variados tipos desde o derrame de óleo até o rompimento de mariana até a redução sistêmica da pesca ou o conflito entre a pesca artesanal de baixa mobilidade e a pesca industrial então eu vejo que esse esse diálogo com as comunidades tradicionais que foi direcionado pela pergunta ele é uma essência dos trabalhos aí da sonografia ele vem permeando e os alunos vem trabalhando muito nisso porém porém a gente tem vários aspectos éticos que precisam ser fortalecidos nesse diálogo né e aí a gente tem também um avanço da estruturação que a gente tem no país dos comitês de ética em pesquisa e da plataforma Brasil que vem dar uma base para que realmente a gente consiga qualificar e trabalhar de forma apropriada nessa interface com as comunidades tradicionais de forma equilibrada de forma ética e responsável Rafael sua experiência lá na Federal de Goiás e mesclada agora com a fundação então eu queria chamar a atenção para dois pontos aqui que a Débora disse um é essa coisa de você se colocar você entender que você tem uma formação acho que os biólogos e os ecólogos tem um certo complexo de achar que o conhecimento deles era nosso dos outros mas no fundo é isso quando o economista dá um preço para a externalidade tipo mercado de carbono para poder negociar aquilo no fundo quem sabe precificar talvez os ecólogos não saem mas quem sabe o ciclo quem sabe o quanto que acumula quem sabe como é que funciona quem sabe o que libera são os ecólogos entende dinâmica entende entende populações entende de crescimento de plantas entende fotossíntese como a Débora falou acho que tem esse aspecto e o outro aspecto é esse relacionado a essas comunidades muitas vezes pelo que eu tinha mencionado lá atrás essas pessoas não tem acesso a uma educação de alto nível como a nossa educação e a sala de doutorado vão te dar então uma boa parte dos profissionais hoje tem atuado na capacitação dessas pessoas e tem sido fundamental para que elas possam entender de forma mais clara aquilo que elas já sabem fazer na sua tradição que é passado dentro da família que eles aprenderam dentro da sua cultura do seu lugar mas receber de volta um conhecimento científico sobre aquilo para que isso possa melhorar e ir mais para frente isso acontece muito na área agrícola quando você tem assistência técnica rural por exemplo mas nesses projetos muito disciplinares relacionados a produção sustentável e também sustentáveis de produtos eu tenho visto uma importância muito grande de profissionais de biologia e ecologia que vão lá e ensinam dão cursos e aí entra que a agricultura tinha de uma maneira inteligível de uma maneira que essas pessoas entendam aquele conteúdo e sem dizer necessariamente que ele está ensinando teorias ecológicas ele está ensinando muito e esse é um papel importante que eu acho que os alunos que fazem a pós-graduação vão ter cada vez mais a pós-graduação Rodolfo que é a pós-graduação Rodolfo open your microphone please thank you just to emphasize critical elements that came up from this little discussion about this theme there's a key word that I think our students need to be appreciative of T-E-K traditional ecological knowledge this is an incredible legacy that we have from our indigenous communities the second one is that I think we need to recognize that much of the protection currently of biological diversity without in terms of species ecosystems and biomes is actually in indigenous lands and I think it's really very critical to recognize that aspect and for that reason we need to recognize we need to support and we even need to compensate that because we're in debt with these communities because of the TK that they have provided for us and the benefits that comes with that and also because of the current and going forward protection of our ecosystems in their lands Yes this is something that I have noted very strongly before this last climate cop in Glasgow it was very difficult to hear from people that were working on those climate change reports about traditional and indigenous knowledge was almost absent IPCC was basing reports on things that were published in English preferably in a high impact journal and I think that might be obvious bias because I much more linked to the IPBES that brought this traditional knowledge and traditional people right in the beginning I mean even the concepto framework you have three languages there you have the UN language you have the science language and you have the language from traditional people so this really shaken the whole situation I think in terms of these global negotiations do you I'm asking the four of you do you have the same impression and do you think that this is going to be consolidated or it's just going to be a wave that now we are giving some space to these traditional people but it will vanish in the near future what what is your perception of it I can I can I can give it a first attempt Carlos it seems to me that one first important step is to bring it to the visibility of the community at large and I am glad that you mentioned that the IPBES actually has actually done that effort in if you look at the reports of IPBES this component of indigenous people is a very strong one and I'm so glad that it is coming and has been so visible in this very important international effort which is IPBES but now I think it's our responsibility collectively to make sure that it's not an ephemeral situation but it becomes a solid and standing strong pillar that we can rely on and we need to strengthen going forward I'm so glad that the IPBES has brought it to the surface in some sense because it needed to be brought to the surface but it's now our responsibility collective responsibility in the graduate programs and in the faculty that are running these programs to make sure that this is not diluted and actually strengthen going forward possible adicional Jali yes very rapidamente I think we have we have this discussion a strong strong and abrangente to abrir space to contribute to point of view and to the communities that I don't see that this is a voo de galinha it's a process a little more estruturado and he is fortified by various groups by various instances that open this participation on other side we have the possibility of you have to have as comunidades tradicionais participando desde the beginning of constructions not just of politics but also of science and how these projects that we look to develop for to include communities communities as beneficiaries beneficiar that they participate really desde the beginning the question is how we operationalize this and I see that this is important to do we to do with this look when we propose chamadas and avalie projects that have it as 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 agendas as agências de fomento estejam antenadas estejam focadas nessa questão que é a base da produção da ciência transdisciplinar Rafael seus comentários e a gente já vamos fazer nos comentários finais também que a gente já não tem mais muito tempo tá bom não isso aí comentar assim acho que essa participação né que o deixou claro os movimentos têm ganhado esse fortalecimento eles estão acontecendo concordo com o Alex que é a escada é grande né vai subindo vai subindo devagarinho mas eu tenho visto assim o fato de ter uma líder indígena brasileira por exemplo falando no evento da cop do clima eu tenho acompanhado mais de perto as discussões da cop 15 de biodiversidade né e participando nas reuniões do grupo aberto e no primeiro momento da cop você vê que ali existe um espaço né real um espaço junto das delegações das partes dos países pra que haja espaço disso então há um grupo que representa populações tradicionais e conhecimentos tradicionais que tem voz que fala que apresenta propostas né é claro que existe todo um mecanismo ali de como é que as coisas são aceitas e de suporte das partes mas o fato de ter essas comunidades falando né de terem espaço de terem de serem reconhecidas como um agente que faz parte daquela conversa já é um avanço muito forte né e isso também concorda com com turma e isso não vai parar aí acho que a tendência é que isso vai crescer e vai ganhar cada vez mais mais prominência nessa discussão né pra encerrar aqui que a gente está sem tempo também já vou agradecer dizer foi um prazer e reforçar que eu estou muito feliz de estar nessa conversa não só com amigos queridos aqui mas nesse momento também eu tive o orgulho de participar obrigado obrigado Débora seu microfone eu só reforço a gratidão de estar participando desse time aqui de discussão né e eu acho assim eu vejo tudo eu sou não sei porquê mas eu sou muito otimista porque eu acho que essas essas crises elas eu vejo elas como oportunidade eu acho que a gente talvez não não estivesse discutindo o propósito de curso e mudança de trajetória e perspectivas diferentes se a gente não tivesse parado para pensar mesmo né então eu acho que todas essas coisas que a gente está falando a gente está vivendo o tropoceno a gente tem problemas tá bom mas a sociedade está cansada de problemas ela precisa de soluções ela precisa de que alguém aponte para elas se a academia não apontar soluções está cheio de outras dimensões que estão apontando né as cloroquinas da vida as pessoas querem um conforto então eu acho eu sou muito otimista e eu falo para os meus alunos e meus colegas que a gente tem que assumir essa missão não é uma missão messiânica é uma missão de quem acredita que a melhor visão de mundo e aí eu acredito nisso é a visão da ciência a ciência te dá habilidade para você fazer isso e não ser enganado né essa pandemia mostrou isso para a gente e a gente tem que discutir cada vez mais com os nossos pares e a gente ir para frente a gente não ficar chorando a gente tem que mostrar o quanto que é nossa capacidade de adaptação a isso e propor soluções para a sociedade então eu sou otimista e agradeço a oportunidade de estar discutindo isso com vocês obrigada Alex your final remark obrigado Jolie rapidamente estando mareado e marejado as duas coisas porque a gente fica às vezes um pouco perdido de tanta emoção de estar aqui de volta de estar em casa com tantas pessoas queridas e a gente fica então emocionado de forma equivalente então eu só queria reforçar esse prazer de estar aqui de ver vocês de estar com vocês de poder falar um pouco sobre isso que é um pouco do que acabou motivando a gente eu acho que todos nós a percorrer esse caminho e tentar sempre acertar fazer o melhor lidando com as dificuldades todas que não são poucas então eu queria deixar só um grande abraço um grande beijo dizer que foi uma emoção um prazer gigantesco e que espero que esses momentos se repitam cada vez mais especialmente de forma presencial que faz toda a diferença Rodolfo your final remarks your microphone please yeah I have been I have been unmuted now thank you um so Carlos thank you so much and thank you to the members of the panel this has been an honor and a delight I wanted to to do one is to to take some point that I think were highlights that all of you actually brought one way or another to the table and they have to do with the significance of the scientific method I think has been essential not only the scientific method per se but the philosophy of the scientific approach even for people who are not going to be scientists or ecologists this approach of for example discussion debate based on facts I mean and sort of this dialogue that the scientific method brings brings in is really very important second thing that I think percolated in the discussions that we all had is the significance of bringing the human dimension into our programs of training at the graduate level and that related to that is the situation of multi and interdisciplines which brings about collaboration and teamwork and I think this has been very important the integration of the three E's that I mentioned ecology evolution and environmental science I think is essential and guys I want to say that the program in Campinas has been an epitome of this in the way that it has been developed and it has tremendous potential to address these issues going forward I did not take because I noticed that when I was talking in my initial presentation I was approaching my 15 minutes I did not have a chance Carlos to do what you also asked me in particular to do which is my perception of the Brazilian community and I want to take one second one nanosecond to say something about that I think I have been extremely privileged to have had the opportunity to participate with the Brazilian community in courses to me in the bottom of my heart is the PDF courses that I used to be part of the opportunity to work with students and postdocs and my goodness I have been so benefited with that in terms of papers and the life that I have spent in my lab with students from Brazil committees that I have interacted with including one with you Carlos in which we came up with this assessment of Latin American biodiversity and you can imagine publications and papers with many wonderful communities the other one is the conferences that Brazilians have been especially good in organizing and to me it's really memorable to go back to the conference that Thomas Lewinson and Peter Price and Gerardinho Fernandes organized basically in the Pleistocene when I was young and the trichomes were not so white and you know the book that these guys produced actually in my particular case was transformational because it allowed me to see these amazing scientists they invited you know Liz Colley Futuima John Lott and all of these mega heroes that we always had and then the book that they produced and allowed me for example to develop my field of defamation which I presented for the first time in that conference so really what I wanted to say is that Brazil has been such an influential factor in my scientific life and I suspect this is very common in many other scientists around the world and so thank you Brazil thank you Unicamp and thank you the community of the fantastic country that you have thanks very much for the opportunity well I'll thank you all for this marvelous roundtable the time went so fast and we it was really amazing I've enjoyed very much I'm glad Thomas and Andrea and organizing this arranged this group of persons to be here and it was delightful thank you all and for the ones that are watching I remember that no dia seis teremos a terceira e última mesa desse ciclo de palestras que vai ter como foco a diversidade biológica novas perspectivas ecológicas e evolutivas muito obrigado a todos um bom final de tarde teremos 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 Obrigado.